Fala galera, trazendo pra vocês mais um vídeo, e bom galera, eu tô trazendo aqui um vídeo extra Que vai sair hoje a tarde, beleza? Em torno de 2, 2h30, 3h por aí, esse vídeo vai tá saindo aqui Por que vídeo extra? Como você sabe, eu posto vídeo sexta, sábado e domingo Então eu tô postando aqui esse vídeo totalmente extra, né? Porque segunda-feira Então, como eu vou pro colégio, mas não sei que horas, amanhã eu vou pro colégio Então, eu vou tá postando esse vídeo a tarde, beleza? Então, vamos começar a analisar É um episódio, eu gosto de falar episódio Episódio onde a Amanda e a Minha Pusira se revoltam e nos prendem, né? Então vamos ver aqui Galera, já vai deixando seu like, mano E que não é esquecido, se inscreve E mais uma coisa, queria agradecer aos 661 inscritos, mano Muito obrigado Vocês são foda pra caralho Óbvio, sem vocês eu não estarei aqui, né? Então vamos ver aqui esse vídeo, né? Isso, né? Vamos lá Porém, ela ficou brava porque Eu falei, a gente pode ir embora Ela falou, não, vocês não vão A gente vai sim Mas você queria ficar lá? Não, eu não queria ficar lá, mas, mano É ruim sair assim, né? Eu acho que eu vi ela passando ali Eu juro que eu vi ela passando ali em cima Ela passou de novo Ali em cima? O monstro me arrepi todo, mano Você viu? Eu vi, eu juro que eu vi Então vamos embora Vamos embora Vamos embora Mano, eu tenho certeza Eu tenho certeza que eu vi, mano E tipo Ô, o foda É que você vai fazer algum magulho com a gente, mano Na próxima vez que a gente vem pra cá Mas enfim Mano Nossa, velho Eu avisei pra vocês não irem embora Que boa voz fofa, mano Não, vamos repetir aqui, galera Sério Gostei agora, hein Ih, votei demais Porém, acho que ela ficou brava Porque Eu falei, a gente pode ir embora Ela falou, não, vocês não vão A gente vai sim Mas você queria ficar lá? Não, eu não queria ficar lá Mas, mano É ruim sair assim, né? Eu acho que eu vi ela passando ali Eu juro Que eu vi ela passando ali em cima Ela passou De novo Ali em cima O monstro me arrepia em todo, mano Você viu? Eu vi Eu juro que eu vi Então vamos embora Eu tenho certeza absoluta Então vamos embora Vamos embora Vamos embora Mano, eu tenho certeza Eu tenho certeza que eu vi, mano E tipo Ô O foda É que você vai fazer algum magulho com a gente, mano Na próxima vez que a gente vem pra cá Mas enfim Mano Eu avisei pra vocês não irem embora Calma, calma, calma Calma, caminhão, calma Ela tá vindo, ela tá vindo Ela não vai vir Ela tá vindo Sai daí Eu caí, mano Bate todos os dedos Tá machucando Vamos pular o muro Vamos pular o muro Você tá falando sério? Nossa Não era pra gritar com ela Mano, eu devo estar tampando o microfone Mano, eu tô desesperado Mano Ela tá vindo Caramba O que é isso, mano? O que é isso aqui no meio? Eu senti a luz, mano Eu senti a luz, mano Eu senti a luz, mano Eu senti a luz Tá vindo, pô? O que é isso? Ela não tá vindo, não? Onde que ela tá? Caramba, eu tenho um buraco Nossa, mano Ela vai entrar Não entra Não entra Olha Não sai Tá vindo Pula Tá, mano Pra onde? Cadê ela? Cadê ela? Aqui Mano Mano Não quer que eu te machucar Eu vou fluir Gabriel Tira essa merda daqui, mano, eu acho que tu tá unha Cadê ela? Poxa Olha aqui, olha aqui Como é que é isso, mano? Ela não vai fazer nada, mano E não, ela fica aqui, confuscando A janela tá aberta Você vai pular? Você vai pular? Mano 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 Não vai lá que eu estou no mundo pela nao? Mano 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 Eu não relei nisso, eu não relei na janela, fechou sozinho, mano Galera, pra quem fala que o YouTube fechou isso Seria interessante vocês verem a gravação do Gago também, ok? Que o Gago gravou também Tava gravando, tá? Tá aí gravando Que pariu, mano Que pariu, mano Mano, eu tô passando mal já, velho Eu não quero sair daqui, né? Nossa, minha cabeça doente Mano, mano, você acha que ele é sunsa? A partir do momento que você quer pular, ela vai correr Quando você tá pular, ela não vai ver Ela tá de costa Fica olhando, você não me vê Ela não vai abrir Ela tá entrando, velho Pura Pura Desce, desce, desce Cadê os meninos? Vamos, vamos embora Galera, vou terminar esse vídeo Espero que vocês gostarem do like favorito Vamos embora, vamos embora, vamos embora Vem o carro Bom, galera Nossa, foi tenso, hein? Tenso demais Tá É... Tá É, se vocês gostaram do vídeo Deixa aquele like, tá? E deixem nos comentários o que vocês acham Né? E, basicamente é isso Falou Lembrando que esse vídeo vai estar saindo Em torno de duas horas Por três horas Então Fica aí ligadinho no canal E É isso